Elião, tem uma parada aqui, eu vou tocar nesse ponto e vou virar uma chave pra as pessoas deixar mais emocionante esse seriado aqui. Cada podcast é um seriado, bebezinho, o bebezinho me entende. E na série de hoje vamos falar sobre amante. Amante é aquelas pessoas que amam bastante o ele, é aquelas pessoas danadinhas que tem a intenção ali de complicar a vida do casal ou então só mesmo de beneficiar a si próprio e foda-se o relacionamento dos outros. Elião, o que a gente pode falar do cérebro dessa pessoa? Vamos falar assim, não sei se é cientificamente, de estudos que você já fez, por que essa pessoa ela se mantém nessa posição e muitas vezes sabendo o que é errado, vamos dizer. Não é sabendo o que é errado, é aquilo que você falou que é certo pra você, pode não ser o que é certo pra você, é certo pra você e foda-se. Mas assim, tem pessoas que assumem isso, que falam assim, porra, eu sei que não é certo o que eu tô fazendo, eu sei que eu não deveria estar com uma pessoa que é casada. Mas eu não consigo, porra, largar essa pessoa e ele diz que vai largar ela pra ficar comigo, por que que uma mulher, ela no seu ponto de vista se mantém num posto ali de diamante? Você acha que, eu vou até já puxar um gancho, você acha que pode ter a ver com o Lanzarata apaixonado e ficar cega por todo o restante, assim, da situação? É isso? Depende. Gostei da resposta. Acabamos aqui o Papo Mil Graus de hoje. Muito obrigado pra você que você esteja vendo no canal. É isso. Cara, tem... O que que é... Eu tenho um olhar terapêutico. Então, pra eu dar uma resposta mais assertiva, eu preciso entender a realidade daquela pessoa. Eu tenho que entrar no mundo dela, eu tenho que fazer perguntas pra ela. Entendeu? Como ela se sente? Quando começou isso? E tudo mais. Mas vamos pensar de uma forma genérica e, principalmente, trazendo aqui um contexto em que a pessoa, ela está em um relacionamento que ela não consegue sair desse relacionamento, ela não consegue sair dessa situação, tá? Que pode servir pra esse exemplo que você deu, tá? Tem uma pesquisa que foi feita nos anos 60, 70, que inclusive hoje não se faz mais esse tipo de pesquisa, porque eles usaram animais, usaram cachorros, tá? O que que eles fizeram? Você vai ver uma conexão com essa pergunta. Tá. E eles pegaram um grupo de cachorros e... Um pouco. É. Hoje, pra você fazer uma pesquisa com um animal, você tem que ter todo um protocolo, tem que anestesiar, né? Mas naquele tempo não tinha essas coisas, né? É até triste de contar. Mas eles pegaram um grupo de cachorros e dividiram, na verdade, em dois grupos, tá? O primeiro grupo, eles pegavam o cachorro e colocavam numa espécie de uma gaiola. E essa gaiola, o chão da gaiola, era eletrificado, tá? Então, o que acontecia? Ligava a eletricidade, o cachorro pulava de um lado e ia pro outro lado, onde não tava eletrificado. E aí, ligava o outro lado também. Aí, ele pulava pro outro lado. Então, sempre um dos lados era eletrificado. Então, o que o cachorro fazia? Pulava de um lado e pro outro. Ligava, pulava de um lado, ligava, pulava pro outro. Então, ele aprendeu a pular de um lado pro outro, certo? Aí, ia pra segunda parte da experiência. Nessa segunda parte da experiência, pegava o mesmo grupo de cachorros e a gaiola era diferente. Ela era toda eletrificada. E aí, o que acontecia? Ligava o choque, ele pulava. Só que quando ele pulava, ele tomava choque. Então, ele pulava pro outro lado. E aí, ele pulava algumas vezes. Aí, o que que acontecia? Ele parava de pular. E aí, ele se entregava ali. E aí, eles desligavam o choque. E aí, eles iam pra uma terceira e última parte da pesquisa, onde eles voltavam o cachorro para a primeira gaiola. Que é aquela primeira gaiola que só tinha um lado que dava choque. Tá? E aí, o que que acontecia? Colocava o cachorro no lado que dava choque. A hora que ligava o choque, ele não fazia nada. Ele ficava paralisado. Por quê? Porque ele aprendeu que não tinha o que fazer. E aí, foi onde surgiu o conceito do desamparo apreendido. Então, uma pessoa que, eventualmente, ela está em um relacionamento onde ela não vê uma outra possibilidade. Uma pessoa que está numa depressão. E esse conceito, ele está muito ligado também com a depressão. Porque a pessoa acredita que não tem solução. Não tem o que fazer. E, às vezes, a pessoa, ela está em um relacionamento abusivo. E ela entra no desamparo apreendido. Você entendeu? Entendi quantas respostas aí. Nem fiz pergunta, mas vieram várias respostas, mano. Tipo assim, esse lance do... Faz muito sentido, cara. Na hora que você falou do cachorro, você fala a terceira gaiola. Aí, já cai aquela ficha. Você já mata a charada. O cachorro falou. Fudeu, não tem o que eu fazer. Na verdade, tinha, né? É aquele lance do... De amarrar o cavalo, amarrar o bucho, tirar qualquer fita. É isso aí. E acha que está amarrado. Entra no desamparo apreendido. E aí, cara. Eu acho que o legal dessa nossa conversa aqui. Não é só você ouvir e o que fizer sentido para você. Pensa o que você consegue colocar em prática na sua vida. Pensa em uma ação. Você está num desamparo apreendido. Eventualmente, você pode ter essa sensação que você não vai conseguir mudar. Que você não vai conseguir sair dessa. Mas qual seria o primeiro passo que você poderia dar hoje? Seja no seu relacionamento. Seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Para você sair nesse desamparo apreendido. Talvez a primeira coisa é você acreditar que é possível. É você acreditar que tem uma saída. Porque pode ser que a sua mente esteja entendendo que você está na gaiola. E na verdade, é só você dar um passinho para o lado. Para que você possa... Que lá não dá choque. Colocar um pezinho para fora assim, sabe? Mas basta acreditar. Agora, se você não consegue fazer isso sozinho, procura ajuda. Procura ajuda de um profissional. Procura fazer uma terapia. Porque é possível. Concordo mesmo. Hello, my friend. Você está no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal para dar aquela moral para o nosso trampo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL